Então esse é o preparo do refrigerante de kefir com uva Ali está o meu kefir, ele ficou fermentando dois dias Eu vou coá-lo Esse volume de líquido deu aproximadamente 300 ml 350, 300 Ali eu tenho o suco de uva também Aí estão os meus grãos Só mostrando como eles estão Tem alguns maiores, outros menores Daí coado eu vou deixar de lado para depois colocar mais açúcar mascavo Trocar a água, mas essa eu vou usar para fazer o refrigerante Então tem 350 ml nesse copo graduado Eu vou transferir para uma jarrinha porque eu vou usar a garrafa, as garrafinhas que estão ali do lado Essa garrafa é um suco de uva concentrado O bom é usar o orgânico Esse não é orgânico mas é um concentrado Foi o que eu encontrei aqui no mercado Daí eu coloquei mais ou menos 100, 125 ml do suco concentrado Fica bem forte para ficar com gosto de uva mas não muito Daí eu já coloquei na jarra também E vou completar essa jarra, o volume para as duas garrafas com água Para poder dar uma diluída nesse açúcar também E chegar o volume que eu preciso Daí eu peguei a água do filtro lá da torneira Completei Dou uma homogenizada para misturar Para deixar por igual Daí agora é só colocar na garrafa E fechar bem as garrafas Para garantir que continue a fermentação E gere o gás que a gente quer para o refrigerante Só que ao mesmo tempo eu não quero muito gás A ponto de fazer sujeira ou de explodir Por isso eu faço a adição da água Que ele dá uma diluída no açúcar E não gera tanto gás Daí eu vou tentar acertar o volume das garrafas Eu usei uma garrafa de plástico Para ver quando dá pressão E uma garrafa de cerveja que é de vidro e rolha Então eu sei que a pressão na de vidro já existe Pela de plástico A de plástico acaba sendo a minha segurança Para poder usar a garrafa de vidro Daí eu tento acertar o volume das duas Eu deveria ter colocado um pouco mais de água E daí é só para completar o volume mesmo E depois eu vou mostrar abrindo Eu abro numa mesa do lado do meu computador E não faz a mínima sujeira Então a vantagem de se adicionar a água Não deixar muito açúcar é isso Daí tampar bem E vou deixar 24 horas fermentando Continuando a fermentação A temperatura ambiente Fora da geladeira E depois vai estar o vídeo abrindo Eu acho que vai estar sem áudio Mas eu vou deixar só o som de abrir a garrafa Para vocês ouvirem a pressão Então dá para ver o barulho Do gás que formou A fumacinha saindo Que é gás carbônico E daí dá para ver que não formou Não fez sujeira Não derramei nada Formou gás Eu vou tentar dar uma solada mais de perto As bolinhas Ficou bem legal Ficou bem leve Se eu quisesse Um pouco mais de pressão Eu deixaria mais um tempo Isso ficou 24 horas E depois eu levei para a geladeira Já para tomar Ficou bem legal Obrigado.